Desde pivete dando pião só de pé descalço Mas de passo a passo a máquina engrenou Hoje tô de foguete, anota placa e cavasso Saí voado, nem o tempo me buscou Consequentemente o menor agiu diferente Foi inteligente, sua vida avançou Pra que sair gastando se tá ganhando patrocínio Mas sempre no intuito de ajudar quem precisou E com humildade progresso multiplicou No toque, no toque, no toque da meia meia Sem cap pra acelerar Uma roda no asfalto e outra roda no ar Quebrada quebrou o pescoço Quem não viu nem vai mais ver Vão ficar só perguntando quem é esse moleque No toque da meia meia Sem cap pra acelerar Uma roda no asfalto e outra roda no ar Quebrada quebrou o pescoço Quem não viu nem vai mais ver Vão ficar só perguntando quem é esse moleque Antes impossível e hoje impossível É um up de outro nível Indiscutível que a vida não virou Lacoste, Gucci, Nike, novinha, deu piripaque Não foi dos chaves, meu charme quem chaveou Se eu tô solteiro sim, claro sim, tô sempre assim Desculpa fia, foi o mundo quem tirou E hoje corre atrás de mim, numa corrida sem fim A sala vista pra aquela que me zoou E do meu jeito, desse jeito eu vou que vou No toque da meia meia Sem cap pra acelerar Uma roda no asfalto e outra roda no ar Quebrada quebrou o pescoço Quem não viu nem vai mais ver Vão ficar só perguntando quem é esse moleque No toque da meia meia Sem cap pra acelerar Uma roda no asfalto e outra roda no ar Quebrada quebrou o pescoço Quem não viu nem vai mais ver Vão ficar só perguntando quem é esse moleque Vão ficar só perguntando quem é esse moleque Vão ficar só perguntando quem é esse moleque Vão ficar só perguntando quem é esse moleque